Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, olhem, vem mesmo a calhar o patrocinador deste vídeo, na verdade, é nada mais nada menos do que a Instant Gaming e, segundo o tema deste próprio vídeo, têm aqui a nova edição para PC do Last of Us Part 1. Portanto, finalmente temos Last of Us no computador e vocês podem o comprar na Instant Gaming por um preço bastante porreiro. Portanto, a edição standard está a 39€, a edição deluxe está a 45€, portanto, acho que é um preço porreiro, tendo em conta o preço original, que são 70€, portanto, podem ir buscá-lo facilmente aqui na Instant Gaming através do link que aí está nos comentários, está bem? Indo para o vídeo, meus amigos, hoje vamos estar curiosamente a falar sobre a série The Last of Us na HBO Max, ok? Pá, já falámos um bocadinho sobre isto aqui há uns meses, talvez, quando a série estreou, eu dei a minha primeira impressão sobre ela, Agora que já finalmente vi o último episódio da série, ontem, a convite também da HBO Max nos cinemas nós do Colombo, foi muito giro, pá, não só o evento, mas também a companhia, tive como malta fixe, como costumo estar em eventos, o Rickzão, o Deiser, o Bernardo Almeida, que por acaso não tinha privado ainda muito com ele e ontem foi um bom dia para isso. Portanto, acabámos por estar com a malta toda e com as respetivas também, pá, a Sílvia, a Mariana e a Beatriz, pá, muito fixe também. E, pá, acabámos de estar ali todos na confraternização e, pá, e ver a série com esta malta também tem outro impacto, não é? Principalmente porque é uma malta que gosta bastante de Last of Us e é sempre fixe estar acompanhado de uma malta que percebe do jogo e da história para também comentar aquilo que se vai passando. É, pá, o evento tem sido muito fixe também, dar um propósito a HBO Max Portugal por terem realizado este evento, também à Playstation, obviamente, por apoiar, como sempre, e aos próprios cinemas nós, acho que o evento estava bem organizado, correu tudo bem, portanto, nesse aspecto, um propósito também a essa malta. Pá, e dar-vos a minha opinião sobre a série, pá, eu vou tentar dar esta opinião sem dar spoilers à malta que ainda não viu, ok? Mas, a meio deste vídeo colocaram um separador de spoilers, já sabem como é que funciona. Mas, pronto, assim, dando as primeiras... Não digo impressões, porque não é uma primeira impressão que eu já vi a série toda, mas, dando assim o meu primeiro feedback sem spoilers, é, pá, é assim, eu gostei muito, como gosto normalmente sempre, mas, desta vez, gostei ainda mais além. Pá, acho que eles fizeram um excelente trabalho em adaptar a série, neste caso, adaptar o jogo para a série. Não só... A série não é um espelho do jogo, que era aquilo que eu mais temia que fosse, porque, honestamente, estar a adaptar a série diretamente do jogo... O jogo já é um jogo incrível, a história do jogo já é muito boa, pá, mas estar a ver a mesma coisa em série, se calhar não ia ter o impacto que teve. Acho que a série fez um ótimo trabalho a colocar flashbacks e mais informação adicional ao jogo, que complementa o jogo até, até darmos ali, principalmente no último episódio, uma informação crucial. Não vos vou revelar qual, como é lógico. Mas, para fãs do jogo, acho que rever a série é excelente, ok? Portanto, não se perde absolutamente nada, não se desvirtua absolutamente nada. A série acho que fez um ótimo trabalho e honrou bastante bem aquilo que é a ideia do Lost of Us Part 1. É pá, sinceramente, acho que a nível de feitos visuais e tudo mais, espetacular. Acting, nem se fala. Vi a malta que estava com problemas com a Bella Ramsey. Pá, a Bella Ramsey volta, estás perdoada. Pá, excelente trabalho. Mas, quando digo excelente trabalho, digo excelente trabalho. Bella Ramsey, muito bem nesta série. Pedro Pascal, pá, nem se vai falar do Pedro Pascal, que o homem é mítico, não vale a pena. E todos os outros atores da série eu acho que tiveram um papel muito bom. A própria da Marlene também fez um ótimo trabalho. A atriz que faz do Riley também muito bem. Todos eles com um papel muito bom, na minha opinião. Foi uma boa jogada também trazerem alguns dos atores que fizeram as vozes originais do jogo, trazê-los para a série também, há alguns momentos. Já falamos disso quando falarmos mais em concreto sobre os episódios daqui a pouco. Mas, acho que, num todo, a série, pá, entregou aquilo que prometeu. Críticas a fazer. Pá, podia ter um pouco mais de ação. É um facto. Isso aí concordo em pleno com a malta. Acho que, realmente, podia ter tido mais infectados. Não teve um número suficiente de infectados. Houve partes que eles cortaram propositadamente da série. Pá, eu entendo que a série não podia ser um espelho completo do jogo. É lógico. Porque o jogo, pronto, é um jogo. Dura muito mais horas do que uma série. E eles têm que adaptar as coisas mais ou menos. E assim fizeram. No entanto, acho que houve ali partes que eram importantes estarem infectados ou mais infectados e não tiveram. Pá, acho que fizeram, por exemplo, um ótimo trabalho em colocar infectados em partes que não estavam. Portanto, eles até tentaram arranjar ali uma coerência na história para tentar que as coisas não fossem demasiado uma série de zombies. Que eu percebi logo a ideia. Era afastarem-se um bocado desse conceito. E acho que para uma primeira temporada fizeram isso de forma excelente. O importante ali não é o apocalipse zombie. O importante ali é as histórias das pessoas que vivem ali naquele apocalipse. Como o jogo também, na verdade, transmite essa onda. Porque o importante não é andar ali a matar zombies. O importante é estar ali a viver aquela história daquelas pessoas. E acho que a série fez isso muito bem. Pá, meu... Caracterização excelente. Todo o ambiente muito bom. Acho que a HBO fez mesmo um trabalho excelente, meu. Nesta produção. E pá, acho que vai ser daquelas séries que vamos conseguir recordar daqui a muito tempo pelo quão boa são. Ou, neste caso, pelo quão boa são. Last of Us para HBO Max. Pá, eu acho que até foi uma coisa que foi ainda mais abrangente. Que trouxe um público novo que não tinha jogado o jogo e que viu a série e que adorou. Pá, posso dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe viu a série completa e adorou. E está mortinha porque saia a segunda temporada. Portanto, isto veio trazer um público ainda maior àquilo que é o universo do jogo. E finalmente, foi como eu disse no meu primeiro vídeo de primeiras impressões, finalmente isto acaba por trazer aquela malta que fica um bocado cética em relação a videojogos e à história dos videojogos. Fazê-los perceber que realmente as histórias dos videojogos são muito boas. No Last of Us faz um excelente trabalho mesmo nesse aspecto. E, portanto, pá, incrível. Tenho que destacar mesmo do início ao fim. Foi excelente. Indo para spoilers diretamente. Portanto, por favor, se ainda não tiverem visto a série completa ou se não souberem da história ou se pretenderem ver a seguir pá, fechem o vídeo, está bem? Não levem com spoilers desnecessariamente porque não vale a pena. Lógico que isto é uma história que já tem há algum tempo mas, pá, se não viram nada sobre o jogo mantenham-se assim até verem a série. Depois joguem, que é o importante. Portanto, spoilers, parem, ok? Pá, meus amigos. Indo diretamente à plot da série pá, que é a plot do jogo, na verdade mas com algumas alterações. Pá, logo ali nos primeiros episódios temos algumas cenas que não aconteceram bem assim. Por exemplo, no primeiro episódio eles cortaram ali aquele momento todo do Chase entre a Tess e o Joel atrás daquele gajo que eles queriam apanhar no início. A maneira como eles encontram a Ellie também é diferente. Eu acho que eles adaptaram aquilo bem. Sinceramente. Fizeram ali um... pá, uma maneira diferente de abordarem as coisas. No segundo episódio é a mesma coisa. Na Câmara Municipal as coisas não acontecem daquela forma. Mas ainda bem que o fizeram assim. Portanto, aparecem muitos infectados nessa altura. E no caso do jogo não é assim que acontece. Ali é basicamente a fedra que aparece para impedi-los de continuar. E que acabam por matar a Tess. Portanto, acho que adaptaram isso bem. Trouxeram infectados nessa zona em vez de nas outras. No terceiro episódio pá, dedicaram o terceiro episódio à história do Bill e do Frank. Ou seja, uma espécie de uma precoela ao jogo que não temos informação. Temos só através de uma nota. Neste caso, eles pegaram numa nota e fizeram um episódio inteiro dedicado a isso. Ou seja, trouxe mais valor à série e na minha opinião complementou o jogo. E ainda bem que fizeram isso porque assim uma pessoa ver a série e jogar o jogo são coisas diferentes. Portanto, quem viu a série vai perceber mais ou menos o que é que se passou ali. Achei que fizeram bem ali na série trazer esse terceiro episódio dessa maneira. Quarto episódio a parte de obviamente de Kansas City que não é Kansas City é Pittsburgh no jogo original. Acho que fizeram também um bom trabalho em Kansas City para dar ali mais para mais profundidade às personagens que nós enfrentamos em Pittsburgh. Neste caso, para perceber porque é que aquelas pessoas são assim. O que é que aconteceu para aquelas pessoas revoltarem daquela maneira. Eu percebi que eles tivessem feito a alteração de Pittsburgh para Kansas City porque obviamente o environment não era a mesma coisa e gravar em Kansas City ia ser complicado. Aliás, gravar em Pittsburgh ia ser complicado. Portanto, fizeram isso em Kansas City que eu acho que foi excelente. E fizeram uma boa adaptação sem crítica honestamente nenhuma. E depois, obviamente, a continuação do episódio no quinto na parte do Sam e do Mike que acho que adaptaram aquilo muito bem também. Acho que foi um... Acho que a emoção teve toda lá. Aquilo que já se esperava que fosse acontecer estava lá também. E esses momentos gostei muito. Vocês podem ver comentar tudo isto. Eu tenho publicado os vídeos da HBO com o comentário completo com o Shikai e com o Marvin e etc. Tenho publicado aqui no canal principal. mas aqui vou-vos dar uma luz um bocado mais geral da coisa. Gostei de toda essa parte. Acho que fizeram um ótimo trabalho com isso. A parte do Sam e do Mike está... Eu estou a dizer Mike e acho que ele não se chama Mike. Como é que ele se chama? É Sam e... É Sam e... Não me estou a lembrar do nome do... O Sam é o mais novo e o outro é o gajo. Bem, deixa-me ver. Eu pesquiso aqui já num instantinho. Mas pá, porque tenho a sensação que estou a errar no nome do personagem e acho que estou quase de certeza absoluta. Pronto, o Sam é o mais pequenito. O Henry, desculpem, é o Henry, é verdade, foi o estúpido Mike. Estava-me a lembrar do Mike do Life is Strange. Não sei porquê estava a misturar. Mas pronto, o Sam e o Henry essa parte estava excelente na minha opinião. Ótima adaptação. Os atores também fizeram um ótimo trabalho a adaptar. Gostei da parte que eles fizeram o Sam surdo porque o Sam não é surdo no jogo original mas gostei de terem feito o Sam surdo. Acho que dá ali outra profundidade também ao personagem. É pá, overall excelente e a relação da Bela com o Pedro Pascal, neste caso do Joel e da Ellie, começa a acentuar-se nesses episódios. Portanto, acho que fizeram aí uma boa cena. Claro que não puseram os túneis, claro que não puseram os infectados naquela parte. Pronto, deram ali um twist para tentar incluir a parte dos túneis na mesma das pessoas que viviam nos túneis mas não foi diretamente como aconteceu no jogo. O jogo é diferente da série e ainda bem porque eu acho que a série também ao seu ritmo ao ser uma série corre muito bem. O sétimo, oitavo e nono episódio excelentes. O sétimo episódio obviamente ali aquele reencontro do Joel com o irmão, com o Tommy. Pá, muito bom mesmo. Acho que fizeram um excelente trabalho com a caracterização de Jackson no geral. Uma pessoa realmente quando vê aqueles momentos sente que Jackson é uma zona segura que é todo um paraíso no meio do apocalipse. Portanto, sem dúvida, acho que fizeram um ótimo trabalho com essa parte da história. Devemos ali um relance da Dina. Portanto, talvez um tease para a próxima temporada. E overall, também excelente episódio, muitas emoções ali à flor da pele. Portanto, muito bom. Depois, o oitavo episódio. Epá, nós já sabíamos que ia acontecer desgraça, já sabíamos que era deste género, mas oiçam. Eu acho que a Bella Ramsey foi-se destacando à medida que a série foi avançando e o Pedro Paschal logo desde o início entrega logo um papelão. Mas a Bella Ramsey, a meu ver, foi à medida que os episódios foram passando, a Bella Ramsey foi-se destacando. E no oitavo episódio, meus senhores, não há dúvida absolutamente nenhuma que a Bella Ramsey está mais do que preparada para fazer uma Ellie. Ela entrega ali, naquelas cenas em que ela está presa e depois mais tarde com o... Epá, porra, meu. Esqueço-me sempre do nome do gajo. Pronto, o gajo canibal no final. Epá, meu Deus. Um que é o Jason, acho eu, que é o gajo que é interpretado pelo ator que dá a voz original ao Joel no jogo. Epá, eu estou péssimo com nomes. Ainda ontem estive a falar com o Rick sobre isto e estava a dizer os nomes dos personagens todos e dos atores e agora estou-me a esquecer. Mas pronto, não interessa. Temos a Ashley depois no nono episódio também a fazer de enfermeira. Não sei se repararam nesse promenor ou não, mas sim, ela aparece. Aliás, a Ashley a fazer de enfermeira, a fazer de mãe da Ellie e mais tarde a atriz que faz a voz original da Abby é que faz de enfermeira na série. Portanto, houve ali um mix dos atores de voz originais colocados na série que eu achei bem, achei porreiro. mas pronto, no oitavo episódio vemos ali toda aquela interação entre basicamente a malta ali do lago daquela gestância e obviamente o Joel e a Ellie. Acho que foi muito bem feito o episódio apesar de ser diferente daquilo que acontece no jogo porque era impossível eles porem o Joel a massacrar a aldeia inteira sem o Joel para ser maluco. Portanto, acho que fizeram ali bem. Só tive pena que na parte deles estarem à espera que chegasse depois mais tarde o personagem do... Ah pá, esqueço-me sempre do nome do gajo. Pronto, do gajo que faz voz original do Joel. Quando eles estiveram ali à espera pela medicação estava à espera que aparecessem infectados aí porque acontece no jogo e não acontece ali. Não faz mal. Mas pronto, overall, acho que o episódio também correu muito bem. Foi dos meus favoritos. O oitavo, acho que foi mesmo muito, muito bom. Foi o culminado a série toda e depois o nono episódio. Meus amigos, vi ontem. Nossa senhora, era tudo aquilo que eu esperava. E ainda mais, porque ainda mais informação, mais ali aquela parte de percebermos finalmente como é que a Ellie se tornou imune. Ou seja, o cordyceps que cresceu nela foi logo desde a infância, portanto, desde que nasceu e a mãe ao cortar o cordão umbilical provavelmente no momento certo salvou a Ellie e tornou-a imune. Pá, fogo. Cena excelente. Dá-lhe uma explicação científica para aquilo ter acontecido sem ser disparatado e por acaso acho que deu ali uma outra energia ao episódio. Depois o episódio progrediu de forma diferente. Pá, de salientar aquela... depois daquele momento do Joel a entrar pelo hospital adentro a limpar, a ceifar tudo. Aí é bem. Aí é muito dramático. Acho que aí o Pedro Paschal também fez um papelão, honestamente, apesar de não proferir palavra nenhuma. Acho que só a intensidade da cara dele serviu muito bem. E pronto, e o varol, toda a cena, todo... mesmo até a forma como eles complementam as cenas mais tarde, quando voltam a trazer depois a cena da Marlene com o Joel. Epá, fogo, meu. Spot on. A forma como a série está editada está muito bem feita também. Epá, e pronto, quem viu a série pela primeira vez acredito que não tenha ficado indiferente porque realmente é mesmo muito complicado começar a ficar indiferente a isto. A única coisa que eu vos posso dizer, meus amigos, é que vou estar um bocado com medo da temporada 2 porque se já foi o que foi na primeira, imagine ir na segunda. Epá, o segundo jogo para mim foi aquilo que eu vos disse. Eu prefiro muito mais a história do segundo jogo ao primeiro. A história do segundo jogo para mim é muito mais impactante e eu não sei como é que vai ser ver uma série sobre aquilo. Epá, já quando joguei o jogo foi muito duro, foi muito difícil, deixou muita ansiedade. Epá, eu estou muito curioso para ver como é que a Bela Ramsey vai interpretar o processo de autodestruição da Ellie. Acho que vai ser uma cena muito bonita de ver em televisão. Epá, portanto, mal posso esperar, honestamente. Vamos ter que esperar mais uns dois aninhos, não é verdade? Mas, quando sair, meu Deus. Uh! Bem, jovens, foi a minha opinião neste caso sobre a série. Eu acho que é uma série soberba, acho que vale mesmo a pena ver, portanto, quem está a considerar ainda se vê ou não vê, pá, vejam, por favor, é mesmo muito bom. E é isto, obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado, se gostarem deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem o vídeo, malta, vejo-vos num próximo, grande abraço, tchau, tchau. Olhem, não é aqui, é deste lado.